Oh Monjo, roda o vape pra mim, pra mim fazer uma fumaça aqui Oh, tenho que contar uma história Oh, eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça Isso, isso, isso Aí que eles gravam, tá ligado? Que tipo dispara os alarmes Os vizinhos ficam sem dormir Infelizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir E os caras se perguntaram O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço Se eu nascer pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra mim Ah lá, o Jasnar me desfila e já tá tendo fila Falando que é o clã do cartão Esse aí já não tem coração E se fala de uma então Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo Põe colete e vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carroçã e mulher Bota a tarde com o perfil fininho, né? Tá ligado? Vai andando aqui, canipá Vai chamando a atenção As meninas sorrindo lá Segura a emoção Tô por crime sem ser criminoso Tô falando que amar e nem amo Mas só vive na conveniência com os carros Parado, grave, esvagaçando Essas zonas não querem pra casa E meu corpo já tá aqui, não Tô sorrindo pra quem que é meu beijo E fechando a cara pra quem que é meu mal Quero os Mustang, quero as Golete Quero os Opala, quero as Omete Quero as da Morte, quero as da Sete As do Recanto e as do Sudorente E-êêê Com o Balazão Nerd Com o Moderno Com o campeão do Su�dائ monk Emımı até Silvão Para o Chocolate Com o Rancho Êêêê H temple Vista meu gaanzer Vista meu gaanzer É-êêê Com o Balazão Nerd EmÁ Com o campeão do Sul do ad Êêêê Cansado Que pesado Valendo! Foi valendo o Galã но じゃあ tá ligado , Grave, foi legal Tá ligado, treinado Treinado, treinado Mate Obrigado.